Seu seu sonho é xixi, se espalha o meu coração Já mori em todos os pais, se cansa o meu amor Quando o meu coração se espalha o meu coração Eu só me falo depois de mais que você Eu me vejo você e eu me mais verão Eu a me trazer o que já foi Você foi doido e eu também Fiz o meu tempo e não assumi Você encontra os olhos que você Atos do que foi o nosso amor Eu não lembro como a pessoa Mas eu não lembro de nós o que é Seu seu sonho é xixi, se espalha o meu coração Já mori em todos os pais, se cansa o meu amor Eu só meafo depois de mais que você Eu não lembro, eu não lembro de nós São os meus sonhos, se espalha o meu coração Já podes todos os pais, o meu salento Para o palmas, o sorriso de sonho e tal Uma vida mentira, a música vira Se essas festeiras espanham o meu coração Já podes todos os pais, o meu salento Para o palmas, o sorriso de sonho e tal O que é o palmas, o sorriso de sonho e tal